Olá, seguindo com o nosso curso de C Sharp, criando aí o nosso sistema de vendas, último vídeo a gente criou aqui a nossa tabela de user, né pessoal, de usuários, vamos criar a de categoria agora, tá, como sempre aqui, vem aqui em table, tá pessoal, new table, e vamos desenhá-la e criá-la, e vamos pôr aqui, como sempre, o id pode ser um campo int, tá pessoal, e deixa só aqui, tá, aqui já int, precisamos aqui de um title, tá, que é o título, tá pessoal, então, se quiser colocar em português, repito novamente, sempre eu gosto de trabalhar aí com inglês, tá pessoal, mas sempre eu vou estar falando o que se refere, aí você decide aí, tá, em colocar em português, vamos deixar o campo vachar, vou escrever aqui, vachar, ele vai puxar aqui, podemos pegar este aqui, e deixar aqui 50 caracteres mesmo, já vou dar um ctrl c, a gente precisa também de uma descrição, então, vou colocar assim, uma description, tá pessoal, que é o mesmo que descrição, tá bem, também, podemos deixar este campo como texto, porque conforme o tamanho da sua descrição, então, vai precisar de espaço grande, aí, então, o texto, ele aceita aí muitos caracteres, tá pessoal, precisamos também de uma data, então, edit, underscore date, desta forma assim, que é data, o dia que eu vou adicionar isto aí, tá, podemos deixar date, time, que é o campo, né, que aceita ali tanto data como a hora, tá bem, e precisamos de saber quem está cadastrando isto aí, então, vou deixar added by, que é por, tá pessoal, este campo também vai ser um campo int, tá, então, tá bacana aí, o que mais que a gente precisa fazer, ah, tá, vamos aqui, especificar aqui que eu quero este campo, como, como, é, primary key, tá, então, eu venho, coloco aqui, e também temos que passar este campo aqui, como, como, alto incremento, tá, aqui, em, identity specification, duplo clique, is identity, sim, duplo clique, e, então, já tá bacana aí, vamos clicar aqui, ele vai pedir para salvar, sim, claro, que eu quero que salva, essa tabela vai ser tbl underscore, podemos colocar categoria, então, vou pôr categories, desta forma assim, tá, pessoal, coloca categoria, no caso, você queira, aí, colocar categoria, tá, então, eu vou deixar, é, desta forma aqui, ok, se der aqui, um, 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 refresh, já temos aqui as nossas tabelas, tá, bem, duas, por enquanto, use, usuário e categoria, vamos criar outra aqui, para produtos, né, então, botão direito, new table, vamos precisar de um IDE, int, vamos colocar aí, int, precisamos aqui, do que, do name do produto, então, nome do produto, vamos deixar, é, varchar mesmo, deixa eu só pegar aqui, vamos deixar o que, uns 50, tá, bom, contra o C, só para mim ter aqui na memória, vamos precisar da categoria, então, category, tá, pessoal, pessoal, eu vou pôr desta forma, olha só, category, é, vou deixar essa categoria aqui, como int, que é muito importante, é, vamos precisar também de uma descrição, então, description, é, vou deixar como texto, a gente tá deixando aí, já falei, texto aí, ele abrange bastante, é, caracteres, vamos precisar de um rate, que é o preço, tá, este aí, este campo, eu vou deixar como decimal, tá, pessoal, podemos colocar assim, que ele já vai puxar aqui, aqui, deixa eu ver, decimal, 18, só que eu vou pôr aqui, 18,2, tá, então, o campo é decimal, que é decimal, que fala, 18,2, precisamos de uma quantidade, então, vou pôr assim, ó, quantity, eu vou colocar só abreviado, ponto, que, t, y, que é a quantidade, também, decimal, vamos deixar desta forma, ele puxa aqui, então, 18,0, ou seja, vírgula zero, mas eu quero aqui, dois, precisamos da data também, então, a gente tá usando aí, edit, underscore, o que, date, né, pessoal, este, é, o data aqui, vai ser data mesmo, e time, é só a gente colocar ali, ele puxa aqui, vamos precisar também, de quem está adicionando, está aí, não é isso, então, edit by, by por quem, aí, ele vai gravar, aí, quem vai ser, que vai estar cadastrando, então, é, int, também, eu vou deixar, então, é isto aí, vou clicar aqui, vou passar aqui, como, primary key, e vamos aqui, no, na, aqui, no identity, é, duplo clique, sim, eu quero que ele seja um campo autoincremento, e, já tá aí, vamos, executar aqui, tbl, tbl, o que, podemos colocar, produtos, só que, no meu caso, aqui, eu vou colocar, products, tá, pessoal, por que, que eu uso, muito, em inglês, porque, fica, depois, menos, eu gosto, porque, este, estes, projetos, aqui, pessoal, eu, vendo aqui, também, onde é que eu moro, quem segue, o meu canal, sabe, que eu moro, em Londres, tá, e, aqui, eu trabalho, com os ingleses, então, a gente, troca, informação, troca, ideia, troca, projeto, a gente, cria, projeto, a gente, é, é, um time, que, trabalha, aí, então, eu, quanto menos, português, eu, deixar, no meus, projetos, que eu, desenvolvo, menos, trabalho, eu, tenho, depois, para, me, poder, é, passar, estes, arquivos, para frente, tá, pessoal, então, eu, sempre, vou, tá, aí, criando, a maioria, em inglês, mas, vou, tá, especificando, em português, o que, que, isso, que, que, este campo, refere, e, tudo mais, para, que, vocês, é, usa, isso, aí, como, base, para, desenvolver, o, seu, sistema, aí, conforme, você, precisa, conforme, a, sua, demanda, conforme, o, seu, gosto, tá, pessoal, então, products, vou, deixar, desta, forma, que, a, nossa, tabela, de, produto, tá, bem, se, a, gente, fazer, o, refresh, que, eu, não, vou, fazer, vamos, adiantar, aí, vamos, nova, tabela, botão, 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 direito, é, new, e, tabela, vamos, aí, precisamos, de, id, que, é, um, campo, int, já, vou, escrever, direto, aqui, precisamos, dum, dum, tipo, tá, type, o, tipo, a, gente, vai, pôr, aqui, pode, ser, varchar, mesmo, então, é, vou, dá, um, contra, ou, se, cadê, varchar, aqui, contra, o, se, podemos, deixar, aí, 50, o, tipo, porque, ele, é, um, campo, pequeno, precisamos, do, nome, o, nome, pode, ser, é, maior, então, contra, o, v, eu, vou, colocar, aqui, um, cento e cinquenta, caracteres, precisamos, também, de, um, e-mail, isso, aqui, é, a, do, cliente, ou, do, 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 customer, tá, então, o, e-mail, pode, ser, também, um, campo, varchar, tá, pessoal, cento e cinquenta, porque, tem, e-mails, bem, longos, aí, então, e-mail, precisamos, dum, contato, então, contact, opa, contact, isso, aí, é, vai ser, também, um, campo, varchar, mas, não, precisa, ser, muito, é, longa, aqui, vão, pô, uns, 15, que é, só, o, telefone, também, né, então, contact, precisamos, dum, endereço, então, address, vamos, deixar, esse, campo, como, texto, tá, pessoal, porque, é, tem, endereço, aí, bem, longos, né, precisamos, da, da, data, não é, isto, então, date, vamos, colocar, aqui, date, e, time, tá, então, bacana, aqui, e, vamos, precisar, da, pessoa, que, tá, cadastrando, então, é, by, by, quem, vai, trazer, e, vai ser, um, campo, também, int, tá, pessoal, vamos, clicar, aqui, set, primary key, e, vamos, descer, mais, abaixo, opa, é, já, tá, selecionado, aqui, em, endit, specification, duplo, clique, duplo, clique, e, as, aqui, em, yes, indent, tá, pessoal, bacana, aí, qual, é, o nome, da, tabela, sim, tbl, 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 o que, underscore, vamos, colocar, e, vamos, pôr, assim, deal, e, underscore, customer, que, é, de, cliente, então, eu, só, vou, deixar, desta, forma, abreviado, tá, pessoal, então, dbl, no, meu, caso, deal, o que, custom, tá, que, é, de, customer, tá, bem, então, ok, já, temos, ela, aí, depois, a, fazer um, refresh, vamos, aqui, é, criar outro, então, botão, direito, vamos, é, precisar, também, do, do, da, do, id, do cliente, né, pessoal, então, vamos, pôr, assim, ó, deal, é, underscore, vou, colocar, é, custom, que a gente, colocou, lá, a gente, só, abreviou, pode ser, isso, aí, underscore, id, pra gente, saber, isso, aí, ele, também, vai ser, um, campo, ínt, precisamos, aqui, também, de um, preço, total, então, vou, por, assim, ó, grand, que, é, é, o, preço, total, então, vou, por, ali, ó, total, assim, ó, é, opa, total, desta, forma, tá, pessoal, e, seria, legal, ficar, sem, o, underscore, que, pode ser, grand, total, isto, aí, perfeito, ele, também, vai ser, um, campo, decimal, então, é, só, colocar, aqui, vou, deixar, aqui, ele, vem, aqui, para o padrão, é, de, vírgula, zero, só, que, eu, vou, passar, aqui, como, dois, tá, vírgula, dois, precisamos, também, da, transação, o, dia, dessa, transação, a, data, né, então, podemos, colocar, assim, no meu caso, tá, pessoal, transaction, vou, por, assim, que, a, transação, tá, tá, pessoal, então, transaction, é, underscore, date, que, é, a, data, vamos, colocar, data, e, e, dia, aí, então, tá, aí, pronto, precisamos, também, de, um, tax, que, é, a, a, taxa, né, pessoal, então, podemos, colocar, assim, ó, tax, também, vai ser, é, um, decimal, só, que, aqui, é, vírgula, dois, podemos, aqui, também, pegar, o, desconto, precisa, aí, de um, desconto, então, vou, colocar, assim, ó, discount, tá, pronto, discount, desconto, é, ele, também, vai ser, um, o, campo, decimal, vou, por, aqui, é, vírgula, dois, também, então, esse, desconto, aí, precisamos, de, saber, quem, tá, fazendo, isso, então, edit, edit, que, é, um, disco, by, que, é, por, por, o, que, então, vai ter, aí, então, um, por, aqui, um, campo, int, também, pronto, tá, feito, aí, vamos, aqui, é, passar, como, primary, que, vamos, aqui, em, cadê, entity, duplo, clique, sim, eu, já, expliquei, isso, aqui, não, vou, explicar, mais, então, tá, bacana, aí, aqui, vamos, salvar, sim, tbl, o que, tbl, underscore, vou, colocar, assim, ó, transaction, tá, pessoal, e, assim, no plural, isso, aí, bacana, ok, pronto, e, vamos, criar, outra, tabela, aqui, botão, direito, new, esta, vai ser a última, tabela, por, enquanto, vamos, colocar, aí, um, id, aqui, int, o campo, vamos, precisar, aqui, é, essa, tabela, a gente, pode, colocar, como, o, detalhe, da, venda, então, é, transaction, detail, a gente, vai, fazer, isso, aí, que, é, os, detalhes, da, venda, então, é, aqui, a gente, vai, precisar, do, id, vamos, precisar, do, produto, id, então, product, e, vou, por aqui, um, underscore, id, desta forma, também, vai ser, um, campo, int, a gente, vai precisar, de, que, da, da, do, preço, então, é, rate, vai ser, decimal, vou, por aqui, é, 18,2, vamos, precisar, também, da, quantidade, né, pessoal, que a gente, colocou, é, quantity, tá, aí, abreviado, também, decimal, então, vou, pegar, aqui, vírgula, 2, vamos, precisar, da, quantidade, vamos, precisar, de um, total, podemos, colocar, desta forma, também, é, decimal, é, aqui, vírgula, 2, vamos, precisar, do, id, do cliente, a gente, colocou, na outra, de, é, deal, se eu não me engano, underscore, custom, que é, só, abreviou, aí, né, que, é, de, customer, cliente, e, id, se eu não me engano, tá, assim, depois, a gente, pode ver, isso, aí, vai ser, int, precisamos, também, da, data, então, edit, underscore, date, que, vai ser, um, campo, de, data, vamos, escrever, aqui, date, e, time, já, tá, aqui, vamos, também, é, saber, quem, tá, fazendo, este, cadastro, então, vai, pô, vai ser, um, campo, int, também, tá, pronta, aí, vamos, aqui, botão, direito, primary, aqui, vamos, descer, mais, abaixo, indent, specification, is, identity, isto, aí, bacana, vamos, salvar, sim, essa, tabela, tbl, underscore, vamos, colocar, como é, a transição, é, vamos, colocar, assim, ó, transaction, é, transaction, o que, vamos, por, details, que, é, de, detalhes, tá, pessoal, então, details, o, detail, que, é, detalhe, pronto, ok, já, temos, aí, então, vamos, dá, um, refresh, aqui, para, gente, visualizar, todas, nossas, tabela, então, tem, categoria, do, cliente, produto, transaction, deixa, eu, ver, aqui, detalhes, e, transaction, e, a, de, user, tá, então, tá, bacana, aí, pessoal, pessoal, é, isso, aí, então, eu vou ficando por aqui, e, volto com outro vídeo, para a gente continuar, um abraço, tchau, tchau, tchau.